Hoje é dia do trabalhador. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que tudo o que o Brasil produz é fruto do esforço de quem trabalha. Para usufruir cada vez mais da riqueza do Brasil, o trabalhador brasileiro precisa de melhores empregos, de salário digno, educação de qualidade e formação profissional adequada às necessidades do mundo moderno. Para garantir esses direitos do trabalhador, o país necessita consolidar seu crescimento, equilibrar sua economia, diminuir as desigualdades, proteger sua indústria e sua agricultura, desenvolver novas tecnologias e ser cada vez mais competitivo e soberano no mundo.